Em relação a declarações do candidato Jair Bolsonaro ontem na entrevista aqui ao Jornal Nacional, a TV Globo divulgou uma nota que eu vou ler a partir de agora. Abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro do PSL afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. É uma afirmação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. Os anunciantes, privados ou públicos, reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade, prestigiada por enorme audiência e, por isso, se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade ao nosso público e a nossos anunciantes. Fecha aspas.